Uma das grandes novidades da temporada 2021 da Stock Car são aquelas imagens incríveis aéreas que a gente tem acompanhado durante as transmissões das corridas. Bom, o responsável por elas é Henrique Moraes, mais conhecido aqui pela gente como Porpeta. Ele é o piloto do drone e a gente vai conversar com ele sobre esse trabalho que ele está fazendo. Vamos lá? Fala aí, Porpeta. Olha, gente, ele está com esse óculos aqui. É estranho falar. Porpeta, vamos pousar o drone e aí a gente conversa um pouquinho? Vamos. Olha, gente, enquanto eu estou falando com o Porpeta aqui, ele está pousando o drone. Esse óculos aqui, ele vai explicar um pouquinho para a gente, mas é um óculos de realidade virtual praticamente. Parece uma coisa meio futurista, mas que você consegue acompanhar tudo aí e ver tudo que você está gravando. O drone, ele é um drone de corrida, que ele foi adaptado para poder fazer as filmagens. Então ele tem duas câmeras. Ele tem uma câmera que a gente chama de câmera de FPV e uma câmera de ação, no caso uma GoPro, para poder fazer a gravação. E aí eu recebo a imagem dessa câmera no meu óculos e é como se o senhor estivesse literalmente sentado no drone e eu consigo comandar ele através do meu controle. Como é que surgiu esse interesse pelo drone de corrida? Em 2017 eu comprei meu primeiro drone, esses drones tradicionais de mercado. De repente estava voando, treinando, me achando asco aquilo e alguém apareceu com uma dessas máquinas e eu fiquei encantadíssimo com isso. Naquela mesma tarde eu já vendi meu drone e já fui atrás de providenciar tudo o que eu precisava. O que foi um choque para mim, né? Porque no primeiro momento achei que era uma coisa extremamente fácil e não é. Os drones tradicionais que a gente vê, eles têm uma série de sistemas embarcados e GPS e sensores que te ajudam a evitar colisões e deixam o drone parado. Esse drone não tem isso, esse drone ele é 100% na mão do piloto, é um drone muito rápido, ele chega até 200 e poucos quilômetros de velocidade final, mas o que impressiona é a aceleração dele, faz de 0 a 100 quilômetros por hora em 0.3 segundos. O seu trabalho com a Stock Car, né? Todo mundo está comentando das suas imagens e tal, todo mundo pergunta como é que a gente faz essas imagens. Qual o feedback que você tem recebido do público? Eu procuro acompanhar muito no YouTube os comentários e toda vez que o drone aparece é muito legal. Eu fico feliz porque é reconhecimento do meu trabalho, né? Eu treino muito, eu trabalho muito, me dedico, tive que fazer sacrifícios pessoais para poder chegar onde eu estou. Entendo que tem mais uma série de sacrifícios para chegar onde eu quero chegar, mas estou fazendo algo de coração, algo de paixão, então eu fico muito feliz e realizado com isso. Agora a gente sabe que não é fácil voar esse drone e conseguir as imagens que você consegue. Quais são os maiores desafios que você encontra na hora de fazer as transmissões ao vivo, né? Você grava e faz transmissões ao vivo também. Acho que o maior desafio é conseguir achar um cenário, um landscape que favoreça a criação da imagem, levando em consideração todas as regras da CBA e coincidir isso ainda com o timing dos carros na pista. É cada etapa que a gente vai trabalhando, a gente vai pegando um pouco mais, aprendendo mamãe aqui, o pessoal da comunicação, o pessoal de pista também me ajuda muito, falar, olha, ali é uma área legal. Acho que o maior desafio é esse, é achar um lugar que seja bom, que eu consiga ter uma boa visada, porque entre o drone e o meu óculos, que é onde eu recebo o sinal de vídeo, eu não posso ter nenhum obstáculo, nenhuma barreira. Senão eu perco o sinal do drone e eu não consigo enxergar e vou cair, vou causar um acidente. Vocês viram que eu passo a manhã inteira andando para lá e para cá, então eu faço vários testes, vou em vários locais diferentes para poder entender aonde eu vou ter o melhor sinal, aonde eu vou ter uma imagem que seja digna da Stock Car também, porque não adianta só ligar o drone e voar, tem que apertar o rec para ter a cena perfeita. Então, parte da minha rotina é exatamente essa, é andar pelo autódromo, entender aonde que fica legal, aonde que não fica legal, aonde eu tenho segurança para voar. Lembrando que não sou só eu, eu estou seguro aqui, mas tem carros, tem equipes, então a gente tem que levar tudo isso em consideração na hora de definir o local que a gente vai voar. Quais são as imagens de corrida que a Stock Car não podia ter antes da chegada do drone de corrida, que agora a gente consegue ver, graças a você? O drone entrega uma perspectiva diferente, a gente está com uma câmera móvel andando na velocidade dos carros, eu acho que isso é muito legal, eu acho que em pouco tempo esse tipo de imagem vai possivelmente ajudar até na arbitragem de provas, por você estar ali acompanhando o que está acontecendo, né? Eu acho que é uma construção que a gente vem fazendo. Perguntar para a Bordeta, você está feliz hoje com o que você está entregando? Estou, mas eu reconheço que ainda tem uma evolução, ainda tem um aprendizado para a gente fazer, para poder realmente entregar o World Factor para a Stock Car de verdade. É isso, gente. Então, olha, o Porpeta chegou na Stock Car nessa temporada de 2021 para fazer você se sentir dentro da corrida, não é, Porpeta? É isso que resume. Eu acho que a gente está lá, a gente está junto, é a melhor visão. O pessoal brinca, fala, ah, mas você não acha melhor voar da Padoque? Fala, galera, eu estou em cima do carro, estou em uma visão que ninguém tem, só eu tenho. E agora a gente começa a entregar isso para as pessoas na transmissão ao vivo, acho que isso é muito bacana. Valeu, Porpeta. Gente, esse daí então foi o drone de corrida e a gente volta na próxima trazendo mais curiosidades e mais bastidores aí da Stock Car para você. Valeu! Obrigado.